e esse é o caio apache s22 eu tô fazendo esse vídeo aqui o que é interessante ele foi o único do modelo caio apache s22 que ainda não mudou a numeração né esse prefixo dele aqui ainda continua o original e os demais foram todos modificados para a numeração nova né padrão já do lote né eu tô aqui no fundo da garagem fazendo o vídeo dele né caio apache s22 montado no chassi s Mercedes-Benz OF1722 tá no modelo 2009 tá no modelo aqui hoje